Copa América 2024 com a seleção brasileira, porém eu controlo apenas o goleiro do time. E pra ficar mais divertido, eu convoquei a seleção brasileira com Neymar Jr. no time e eu vou ser o goleiro Bento. Estamos no grupo com Colômbia, Paraguai e Costa Rica, o mesmo da vida real e o primeiro jogo é contra os colombianos. E já estamos aqui no primeiro jogo, vamos jogar no Super Pet atualizado, o Gogol's Pet pra PES 2021. É o melhor pet, é o mais imersivo, é completasso e mano, primeiro link na descrição você já tem a opção dele e de uma chuva de outras opções. Como o Pet pra PES 2013, 2017 e EFC 24 e pra galera dos consoles tem os option files mais atualizados do Brasil. E caso você não tenha o jogo, tem também nesse único link. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente aqui embaixo onde vocês acham que a gente consegue chegar sendo apenas o goleiro do Brasil. Primeira bola tem ali a Colômbia e espalmamos, defesaça que maneiro. Dá uma ligada como foi esse lance rapaziada, lançamento batida e a gente deu uma ponte linda. E o Brasil tem a resposta aí rapaziada, jogada com o Neymar Jr. Acionou o tapa, lembrando que a gente que fez a convocação, o Neymar não tá nessa Copa por lesão, mas eu acabei colocando ele ali. Tá acabando o jogo, a Colômbia tá chegando, cruzamento na primeira trave. Defesa tirou ali mal hein, sobrou com os caras, Rames Rodrigues protege e ajeita pro chute e explode na perna do jogador do Brasil. Volta aqui com a gente e a qualidade purinha ali com o Guilherme Arana. Já pede mais uma ó, tá difícil cara. Vamos tentar abrir essa jogada lá na lateral. Tem visão de jogo pai, tem visão de jogo. A estreia aí não foi tão boa, mas pra nossa posição de goleiro foi excelente. Não fomos vazados, não falhamos, não erramos um passe e ainda fizemos uma grande defesa. E mais um jogo rapaziada, agora é dirante da Selecione de Paraguai que venceu o primeiro jogo. Se o Brasil perder esse, o Paraguai já tá classificado. E a gente precisa vencer pra assumir a liderança. E tá marcando o pênalti rapaziada, Gustavo Gomes reclamando pra caramba. O árbitro não tá nem aí. Bola lançada pro Vini ó. Ah, muito pênalti. Ou será que não? Cês acham? Comenta aí, não somos nós quem vai pra batida. É o Vini Malvadeza. Camisa 7. Bota a bola na rede. Seleção Brasileira. 1x0. E acaba o jogo rapaziada, o Paraguai não finalizou e a gente vence com esse gol de pênalti do Vinícius Júnior. Olhando nossa situação, estamos em primeiro com 4 pontos. Vamos encarar a lanterninha Costa Rica com 1. Um empate é garantido que a gente avança. Uma derrota por 1x0, a gente ainda pode avançar. Mas perdeu por mais que isso, aí vai dar B.O. E já tem o primeiro ataque dos Costa Riquenhos. Ajeitando pra chutar, ficou... Ah, foi nada, né cara? Desarmada ali na bola. E o Brasil chegou nesse lance ali, ó. Rodrigo vai ganhando, chegando, encarando, cruzando pro Vinícius Júnior. Brasil 1x0. E aí não deu nem pra comemorar. Saca só, o Marquinhos deu a paçoca no pé do atacante da Costa Rica. A gente pulou no cantinho, mas não tem como, né? Ela passou rente a trave. Ah, e foi roubado, cara. E foi roubado, mano. Olha só. A bola atravessou a luva. A bola atravessou a luva do Beto. Tem mais Costa Rica. Os caras estão curtindo, estão querendo uma virada épica. Vai, ninguém marca. Pelo amor de Deus, o Brasil só tá olhando a Costa Rica jogar. E aí o Brasil veio de novo pra buscar o 2x1. É o último lance do primeiro tempo. O Vinícius Júnior deu uma de zagueiro, véi. E o Hendrik chutou todo torto. Tem mais uma da Costa Rica no segundo tempo. Essa gente foi novamente muito bem. E ela foi pra fora. Mas se fosse no gol, a gente pegaria. Nosso tempo de resposta tá maneiro, ó. Dá uma ligada. Cara, pulamos certinho. Ah, não tem como, cara. Não tem como, rapaziada. Eu já tava dormindo aqui no gol que não chegava nada. Aí a Costa Rica manda um lançamento desse. O Militão não alcança. E o maluco bate ali no cantinho. Dessa vez o jogo não roubou, né. O chute foi ali, ó. A gente quase tocou nela, mas não tocou a tempo. E o Brasil vem pra empatar o jogo, quem sabe nesse lance. Tem tapa ali de tabela, tem jogada, tem o domínio do Rodrigo pro Hendrik. Cara, o Hendrik tá precisando botar esse pézinho na forma. Vamos segurando esse 2x1 mesmo. Perdendo, a gente tá tendo um saldo maior que a Costa Rica. Não sei se no confronto direto vai valer alguma coisa. Teve chute do Neymar. A bola carimbou a trave. Eu acho que foi na trave. Olha só. Ah, o goleiro que pegou, mano. Vai se mandar lá pro ataque o Bento. Vamos que vamos ver o que dá nessa parada. De repente um rebote ali pra gente botar essa bola na rede. Cara, 3 horas pra bater, né. Tô esperando o Bento chegar. Cheguei. Mas aí não tocou pra mim, cara. Vai acabar o jogo. Vim de papo, mas o Brasil mesmo perdendo tá na próxima fase. E passamos justamente por isso, ó. No confronto direto com a Costa Rica a gente perdeu, mas temos um ponto, um gol a mais de saldo que eles. Colômbia em primeiro, a gente em segundo. Argentina em primeiro. Canadá em segundo. Grupo 2, México e Equador. No 3, Uruguai e os anfitriões, os Estados Unidos. E com isso, caras, vamos encarar a Colômbia. Tem México e Equador, Uruguai e Estados Unidos. E Canadá versus Argentina. E a loucura que é justamente adversária lá da primeira fase no nosso grupo, né. Esse sorteio foi bem cabuloso, mas vamos passar deles. E na cobrança do escanteio, a defesa da Colômbia afastou mal. O Brasil pegou a sobra. Bruno Guimarães ajeitou naquela boa e meteu um sarrapo no cantinho. Brasil 1x0. Mais uma do Brasil. Por enquanto, a Colômbia não passou do meio campo. Bola lançada aí para o Vini Júnior. Cruzamento. E quase, cara. Era o Rodrigo de cabeça. Outra chegada do Brasil é para matar o jogo. Guilherme Arana olhou para o meio. Vini Júnior. A Colômbia tem a última bola do jogo. Perdeu do Marquinhos. Bento tira daí. Camisa 10 quase me toma essa bola. Mas a gente avança. Vamos para mais uma fase. Vamos encarar o Equador, que eliminou o México por 2x0. Estados Unidos atropelou o Uruguai. E a Argentina, na prorrogação, eliminou o Canadá. E o jogo já está rolando. O Equador tentando chegar ali. Bola suave no Bento. Deixa o Ener Valencia encostar. A gente já mostra o talento. Bentão da massa é maluco. Já se posiciona aqui para acionar o passe. Mas não vou fazer isso mais não. A gente vai entregar essa bola no pé dos caras. Caramba! Tem bola na área. Vamos! Sai de soco. Boa! Tiramos na moral ali o primeiro tempo. 0x0. Mais uma. Ener Valencia dominou. Tentou um totózinho para o meio da bagunça. Ela explodiu no Militão. E ó... Ficar atento que vem bola queimando aí na nossa grande área. Quem vai é o Sifuentes. Bola aberta não dá para sair. Bruno Guimarães afasta. Voltou no Caicedo. Mais uma. Sarmiento. Caicedo. Explodiu novamente no Bruno Guimarães. Mas eu estava ligado nesse lance. Ah! Vai tomar banho o time! Rapaziada! Ah! Rapaziada! Olha só o Equador eliminando a gente aí! Bola cruzada. Ener Valencia. Cara, não dava para eu marcar a trave. Bola estava muito de frente. Se eu fosse todo para o canto, o cara ia bater no contrapé. Já era, né? Eu me posicionei ali bem. Mas é que está queima a roupa. E rapaziada, o Brasil está comemorando. Porque a gente empata o jogo. Dá um confere. Chute em cima. Bola voltando. O goleiro colombiano ficou em dúvida. Equatoriano, aliás. Tomou um golaço de cobertura. Está tudo igual nessa semifinal de Copa América. Lançamento. Saiu na cara do gol. Defesaça, mano! Voltou! Bento! Isso, rapaziada! Espalma o goleiro brasileiro. A gente segura o segundo do Equador. E os caras estão indo com tudo. Dois minutinhos para o fim. Vai ter mais uma possibilidade. Corta ali! Fica atento a esse lateral, hein? Por enquanto estão indo para a prorrogação. Aí o Ibarra. Rolou no Mena. Caprichou para bater. Vai, vai, vai. Tira daí, Bruno Guimarães. Eita que vai ter mais uma para eles. Meu Deus do céu. Cara, é o Porosso. Porosso vem com ela. Neymar ajudando também. Gonçalo Plata. O Juiz, pelo amor de Deus. Vai dar uma falta dessa no finalzinho do jogo. Os caras já cobraram e já estão vindo metendo pressão. Vai tentar achar um espaço ali diante do Vini. Rolou para o meio. Ele gira. Ele bate. E a gente defende. Jogamos muito no tempo normal ali. Salvando o Brasil diante do Equador. Mais uma para eles. Vem batida. Vem! Spalmando o vento. Ou pelo menos dando uma explosão ali no peito dele. Juizão voltou o lance. Tinha dado vantagem para o Equador. Agora tem uma falta danada ali. Ele na batida mandou. E explodiu na barreira. Voltou. A gente está ligado. Tentou o drible. Só ameaçou. Não fez mais nada. Tem um negócio agarrado ali no pé dele. Cruzamento perigoso. Vai! Vai! Deixava comigo Marquinhos. Tem mais uma chance. Vai bater cruzado. E espalma Bento. Olha o rebote. Preparou. Mandou. Bento de novo. No último lance da prorrogação. O nosso paredão estava ali. Cara, melhor partida disparada nossa até agora. Na parte do gol. Porque o ataque eu vou te falar. Disputa de pênaltis. O Brasil tem ali o Bento. Lembrando que a gente só controla ele. Não controlamos os batedores. É a máquina inteligência artificial. E vai lá o Ney. Cara, um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Meteu essa na gaveta sem chance para o goleiro equatoriano. Agora é a nossa hora, hein? Vamos pegar essa do camisa 10 dos caras. Ui Barra. Vai, 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 vai. Que é tua. Ai, mano. Caraca. Deslocou a gente ali na moral. Segunda batida o Rodrigo. Vai bater de pé na direita. Foi para a bola. Ai, estou vendo que vai dar ruim, cara. Já estou vendo que vai dar ruim. Eu vou insistir naquele canto. É o Plata na bola. Preparou 3 horas para bater. Mas a gente defende. Está tudo igual. Terceira cobrança com o Hendrick. Moleque jovem, novinho. Já tem essa responsa. Essa bola meia altura, cara. É pedir para o goleiro defender. Não tem como. Ener Valência. Jogador do Inter. Vem para a bola. E pegamos mais uma. Tu está maluco aqui? Tem goleiro, irmão. Se o Brasil passa vergonha batendo, a gente faz a nossa parte defendendo. Vai o Vini Júnior. Isso. Aí sim. Finalmente uma boa cobrança do Brasil fora do Neymar. Se pegar, a gente fica em vantagem. É o Sarmiento. Vai bater, vai bater. E no cantinho mais uma. Pegamos 3, rapaziada. 3 defesas de pênalti. E é o seguinte. Última bola para o Brasil. Se o Bruno Guimarães fizer, a gente está na decisão da Copa América. Só depende de tu, mano. Tu capricha essa bola. Vem para bater. Ah, tomando. Sacanagem, velho. Como que ele deu essa bola recuada na mão do goleiro? Temos nossa responsa de novo, mano. O Brasil só fez 2. Se o Bento pegar, se a gente pegar, a gente está na decisão. É o Caicedo na bola. E pegamos. Aqui tem goleiro. Estamos na decisão da Copa América. Graças ao nosso partidaço no tempo normal. E nos pênaltis pegando 4 bolas seguidas. Mais emocionante que tudo. Brasil vs. Argentina na decisão dessa Copa América. Argentina meteu 4 a 0 nos Estados Unidos. E chega forte demais. A Argentina começa a ilautar o Martínez. Girou. Defendemos. Está ligado o goleirão. No primeiro tempo a gente estava jogando na moral ali, defendendo tudo. Mas olha só que está rolando o segundo tempo. E bola para o Lautaro Martínez. Ah, boa. Segundo tempo morto até agora. E a Argentina errou essa cabeçada ali. E acaba o jogo. Vamos para mais uma prorrogação. Eu achei que seria uma final emocionante. Mas até agora ninguém quer fazer gol. Os caras são mais preocupados em ficar marcando do que chutar para o gol. Aí os irmãos chegando na primeira bola da prorroga. Sai para... O que, mano? O que o Guilherme Arana foi fazer, mano? Eu fui pegar a bola ali da cabeça. Ele cabeceou para ir escanteio. Ele está me tirando. Ele está de sacanagem. Ele está de gracinha, mano. Bola para a Argentina. Eles têm a cobrança de falta ali. 102 minutos. O Brasil recupera essa. Volta no Bento. Está tranquilo, mano. Não vai ter mais ataque. Vamos puxar essa bola aqui para esperar acabar o primeiro tempo. Batidão lá para frente. Pode acabar a juizão. Vamos para o segundo. Mas do jeito que eu estou vendo, o Brasil não quer ganhar esse jogo. O Leana Álvares, finalzinho da prorrogação. Bola para o Dybala no cantinho. Ela vai para fora. Mas o que é isso? O que é isso, Brasil? Eu lembrei os 116 minutos de Brasil e Croácia da Copa de 2022. Mas a Argentina. Último ataque do jogo. Não tem acréscimo. Tem bola na primeira trava e cortou a defesa. Voltou no Dybala. Tira Brasil. Bate para frente. Vamos para mais uma disputa de pênaltis. E essa valendo o título da Copa América. A gente pode até ganhar, rapaziada. Mas vou falar. O ataque do Brasil está de sacanagem nessa Copa América. Só o Bento carregando esse time. Vamos lá com o Ney. Para começar com o pé direito. Capricha Neymar. Vai para a bola. Demais. Neymar batendo o pênalti. Esquece, mano. Ele não perde. Brasil em vantagem. Agora é contigo, Bento. Vamos pegar essa do Papu. Papu, Papu. Gomes. Danado. Bateu no canto oposto. Goleiro de um lado. Bola do outro. Vantagem ali. Está tudo igual. Vamos com o Rodrigo. Vai, Rodrigueira. Quase que ele perde, mano. Mas a bola foi no cantinho. A gente está com dois. É tua, Bento. É hora de tu se consagrar de novo. Ah, duas ali. Mano, eu fico para morrer. Eu sempre fico nessa. Não é possível que a inteligência artificial vai bater duas no mesmo canto seguidas. Bateram. E olha o Hendrick. Estilo Roberto Baggio em 1994. Agora é contigo, Bento. Eu vou pular de novo lá. Não é possível. Três. Três. Ah, três, cara. Três vezes, mano. Três, rapaziada. Eu não aguento. Três vezes no mesmo canto. Ah, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu não acredito. Boa, Vini. Ainda estamos no jogo, mas três no mesmo canto. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não vou pular nesse canto. Eu estou sabendo. Se eu pular ali, ele vai bater no outro. Eu vou insistir mais uma. Ah, finalmente. Finalmente. Se eu não fosse teimoso, a gente ia tomar o quarto gol. Que eu ia pular no canto das três primeiras batidas. O Brasil empata, cara. Último pênalti agora. Capricha, Bruno. Bruno Guimarães. Nossa, mais um que mandou no espaço. Já não bastava o Hendrick. E agora, velho? O que eu faço? Será que eu insisto nesse canto pela quinta vez? Tipo o Muralha. Ah, não vou fazer isso, não. Eu vou pular no outro. Tomara que não bate no meio, né? Tomara que não bate. Pegamos. Pegamos. Eu ia fazer que nem o Muralha quando jogava no Flamengo. O cara pulou cinco pênaltis num canto só. Mas eu ia ser muito criticado se tomasse esse gol. Agora alternadas de mata-mata, hein? João Gomes. Na teoria, os piores batedores. Mas o João Gomes foi malandrão. Bateu aquela de segurança. É agora. Vai que é tua, Bento. Tu e o Depô. Acabou, moleque. Pênaltis. E o Pênaltis. Legends. E pra quem quer ou não tem um PC com tantos gráficos tão altos assim que rodem o PES 2021. Tem o patch pra PES 2017, bem mais leve. Pra PES 2013, até um PC da Xuxa vai rodar. E pra galera dos consoles tem os melhores option files do mercado. Pra PES 2020, pra PES 2021, todos 100% atualizados. E também tem um jogo, tudo isso, nesse primeiro link. O único link tem essa lista completa até o patch pra EAFC 24. Tá aí o Brasil com essa taça lindíssima. Essa qualidade de gráfico com essa taça é só aqui que tu encontra, irmão. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa o like se curtiu. E até a próxima. Nem vou ver a artilharia porque a gente ficou longe.